Olá pessoal, bem-vindos ao canal Betante Santana. Hoje eu venho demonstrar como eu faço as minhas bordinhas estilo Polaroid. No caso são as frames, né? Ou porta... porta nada, né gente? Moldura. É, não deixa de ser um porta, né? Ó, na realidade aqui eu tenho duas formas com que eu trabalho. Tem a mais prática e aquela mais elaboradazinha, que no caso seria esta moldura vazada, tá? Polaroid porque ela tem esse espacinho aqui, né? As fotos Polaroid elas têm esses espaços que a gente acaba escrevendo nas fotos, né? No caso, esse daqui... uma pessoa sem unha, eu vou te contar, é um problema. É... pra uma foto 10 por 15, eu cortei numa folha... pode ser de cartolina, folha que você tiver aí. Ó, cortei em 11. Por 17,5, tá? Tá? Essas bordinhas aqui... É meio... Meio centímetros... Aqui também meio centímetro... E aqui... 2 centímetros... Tá? Pra quem tiver interesse em saber. Aí, no caso, seria pra fotos 10... 10 por... 10 por 15... 10... 10 por 15, tá? E aí, no caso, aqui eu tenho uma folha de scrap, tá? Ela tem dois lados, o lado cinza e o lado pretinho. Vou usar esse ladinho preto, porque ele se sobressai melhor, né? Aí, você vem com a foto, cola a sua foto no... Na folha de scrap. Eu vou usar essa cola reposicionável aqui, gente, porque depois eu vou reaproveitar esse... Se eu tô fazendo mais pra demonstração, tá? Então, eu venho com a minha foto... Essa colinha aqui, você tem como limpar ela depois, ela não fica, ela é reposicionável. Ela tem um cheirinho tão gostoso... Não vou passar nela toda, não, pra não dar trabalho depois. Porque ela vai grudar do mesmo jeito que uma cola normal. Aí, aqui eu venho com a franzinha, né? E colo ela em cima. Ela é uma cola bem seca, sabe? Ela não é uma cola melequenta, não. Bom pra quem gosta de fazer vídeos assim, projetos. Ela é boa porque depois você pode reaproveitar o seu... O seu material que você usou no caso, né? E aqui eu já sujei um pouquinho com ela. Ups. Tá. Bom. Agora, gente, tem uma outra forma de você fazer a sua franzinha aí. Que é um retângulo, um quadrado, vai depender mais retângulo, né? No caso aqui, eu tenho uma fotinha. Essa fotinha aqui é 9 por 9, se não me engano. É 9. 9 por 9. Aí, eu fiz uma moldura de 10. 10 por 12, tá? Pra uma foto de 9 por 9. Que aí eu coloco ela aqui, ó. E ela já fica o formatinho da Polaroid. Eu, sinceramente, eu prefiro essa forma aqui. Você gasta mais papel, mas... Sei lá, gente. Ou... É mais prática, no caso, né? Você vem com a sua fotinho. Centraliza aí pra ficar as bordas, né? Olha, a foto fica firme, tá? A foto não cai. Aí, você pode enfeitar, gente. Eu esqueci aqui de trazer os papeizinhos, né? Você pode enfeitar aí da forma que você quiser. Vou passar cola aqui. Esses trabalhos de scrap aqui, gente, é mais pra quem gosta de fazer aqueles projetos life de vidas, né? Projeto life. Projeto life. Aí, eu não colei tudo esse daqui, deixa eu ver. Colei lá? Colei, né? E assim ficou. Aí, nós temos corações, temos pedrarias, que aí a gente pode estar aí trabalhando, né? No projeto. E o Billy tá aqui latindo, sinto muito, mas faz parte. Não faz parte, né, cão? Ei, Billy. Ai, ai, ai. Aí, tem as canetas. No caso, eu vou usar essa daqui de nanquim, preta. Eu tenho essas daqui em gel, só que é branca. Branca só vai pegar no preto, né? Dourada também. E outras cores mais escuras, no caso. Aqui, gente. Vou colocar a data. 1984. Eu acho que é de 83. Só uns detalhezinhos. E assim, gente, eu faço as minhas bordinhas em estilo de polaroide, sabe? Esse foi um vídeo só pra não ficar aí o canal meio que micho, né? Agora que eu quero voltar com meus artesanatos, minhas resenhas de produtos, de cosméticos. Pra quem gosta de trabalhar com scrap, é uma dica. Mas esse daqui é pra quem faz Project Life, né? Que faz só página, assim, gente. Usa página pra colocar foto, coloca alguns detalhes do momento, daquele momento em que você viveu. Contar um pouquinho da história. Você acrescenta elementos aqui no seu projeto. Tem esses doilis que você pode estar usando por debaixo das fotos. Tem menorzinhos. Vocês aqui, sabe o que é isso aqui, gente? É aqueles que a gente coloca, aquelas toalhinhas que a gente coloca no docinho, sabe? E aí o pessoal usa. Scrap, scrap é uma coisa que a gente pode usar tantos materiais, né? A gente usa de tudo. Crochê, até crochê, tecido, rendas, né? Dá pra fazer um mix de... Tem projetinhos assim também, os coraçõezinhos. E é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Molduras estilo Polaroid. Espero que tenham gostado. Deixa um likezinho aí pra me ajudar. Beijoquinhas e até o próximo vídeo.